Olá, crianças! A paz do Senhor para vocês, tudo bem? Então, estamos aqui neste domingo mais uma vez para darmos continuidade a aprendermos sobre Deus. Estamos conhecendo sobre Deus. Eu convido você aí de casa a orar juntamente com eu aqui, comigo aqui, com o tio Isaías. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um domingo que estamos aprendendo da tua palavra. Abre nossa mente para que venhamos a entender, o nosso coração para que venhamos a amar. Muito obrigado por ter morrido na cruz do Calvário. Quero ser o teu amigo, assim como és o meu amigo. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês lembram da lição do domingo passado? Que foi sobre o Deus que cura? Então, hoje nós iremos aprender mais uma coisa sobre Deus. O Deus amigo. Esse é o título da lição de hoje. O Deus amigo. Porque você deve ter amigos em casa, no colégio, na vizinhança, não é verdade? E o nosso Deus é o nosso amigo. E Ele quer que nós sejamos amigos dEle também. Para falar a verdade, Deus é o nosso melhor amigo. Certo? Agora eu convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês, tá certo? E abrirem no Salmo de número 25 e no capítulo 14. Peguem aí a Bíblia de vocês. Não se importem com a versão que eu vou ler aqui, tá certo? Tudo bem? Então, peguem aí a Bíblia e abram no Salmo de número 25 e no versículo 14. A Bíblia diz assim, ó. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Salmos 25 e no capítulo 15. Salmos 25 e 14. Olha só. O Senhor Deus é amigo. Um amigo que você pode conversar, pode desabafar, que você pode contar, a qualquer hora do dia e da noite. Mas Ele é amigo de todo mundo? Pode ser. Mas existem condições para que Ele seja seu amigo. Ele é amigo daqueles que o temem. Porque se você temer a Deus, Deus vai ser seu amigo. E o que é temer a Deus? É respeitá-lo, é honrá-lo, é adorá-lo. É fazer aquilo que Ele mandou e não fazer aquilo que Ele não mandou. Se Ele não mandou você fazer algo, você não faz. Se Ele mandou fazer algo, você faz. Se Ele mandou honrar o pai e a mãe, você honra. Se Ele mandou obedecer, você obedece. E isso, criança, é o que nós vamos contar na história de hoje. A Bíblia nos conta, no livro de Gênesis, no capítulo 12, uma história muito boa sobre um homem chamado Abraão. Abraão era um homem que vivia na terra de U dos Caldeus. Ele vivia lá com a sua mulher, a Sara, vivia com o seu sobrinho, Ló, vivia com o seu pai, com a sua mãe, o seu pai terá a sua mãe. E lá, nesse local, onde eles viviam, em U dos Caldeus, eles adoravam muitos deuses. Mas só que Abraão não fazia isso. Abraão mantinha no seu coração a adoração a Deus. Então, certa vez, quando Abraão estava trabalhando na sua terra, Deus falou com Abraão. E Ele disse assim, ó. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que vocês acham que Abraão obedeceu a voz de Deus? Vocês acham que Abraão sabia que terra era essa? Olha só, Abraão não sabia que terra era essa. Porém, Abraão confiou na voz de Deus, acreditou na voz de Deus e obedeceu. Abraão, então, juntou a sua família, pegou a sua mulher, pegou o seu sobrinho Ló e foi em direção à terra de Canaã. Mas, então, se alguém chegasse para você e Deus lhe convidasse para ir para um lugar em que você não sabe nem onde é, você iria? Confesso que seria um pouco difícil para mim também. Porém, Abraão resolveu obedecer a voz de Deus. E ele se reuniu, pegou a sua mulher e foi em direção à terra de Canaã. Que ele nem sabia onde era, mas ele resolveu obedecer a voz de Deus. Certo? A terra de Canaã não era uma terra longe, muito longe, mas dava para chegar. Só que ele não sabia onde era, então ele teve que ser guiado por Deus. Certo? Então, isso aqui mostra que Abraão era um homem muito obediente a Deus. Era um homem muito obediente à voz de Deus. Assim, nós também devemos ser obedientes a Deus. Se Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você faz. Se Deus lhe disser, você não deve fazer isso, então você não faz. Devemos sempre ser obedientes à voz de Deus. E no caminho, quando chegou lá, Abraão e Sara não tinham filhos. E eles já eram muito velhos. Assim, um pouquinho mais velho que eu, sabe? Mas eles eram muito velhos. E eles não tinham filhos. E Deus lhe fez uma promessa. Ele prometeu que de Abraão e Sara iriam vir muitas pessoas. A descendência deles seria grande, enorme, igual às estrelas do céu. Vocês podem contar as estrelas do céu? Eu não consigo contar todas. Então, Deus prometeu que a descendência de Abraão seria da mesma maneira. Ele iria ter uma descendência grande, enorme. Ah, mas tinha um outro problema, além deles serem velhos. A mulher dele, a Sara, era estéreo. Vocês sabem o que é estéreo? Estéreo é uma mulher que não pode ter filhos. Então, ela não poderia ter filhos. Mas se ela não poderia ter filhos, como é que ela iria dar a luz? Mas você acha que Deus faz alguma coisa pela metade? Não, não faz. Se Deus prometeu, ele iria cumprir. E com o passar dos anos, o tempo se passou, foi passando e nasceu um filho. Nasceu uma criança linda. E o nome dele foi Isaac. Isaac significa, ó, sorriso. É isso que significa Isaac. Então, nasceu Isaac. Embora muitos não acreditassem que ela poderia ter filho, Deus cumpriu. Se Deus prometeu alguma coisa na sua vida, acredite, porque ele, ó, vai cumprir. Entenderam? Vai cumprir. Deus é um Deus que promete e cumpre. E o menino foi crescendo, foi aperfeiçoando. Abraão foi falando de Deus, foi ensinando de Deus para ele que ele deveria adorar somente a Deus, que Deus era bondoso, era maravilhoso. Que tudo aquilo que ele pedia para Deus, Deus dava para ele. Porque Deus era amigo de Abraão. Isso, exatamente. Deus era amigo de Abraão. Então, onde Abraão andava, ele ergueu um altar de adoração a Deus. Um altar de adoração a Deus, crianças. Era naquele lugar, ele se prostrava, adorava e dizia, esse lugar está consagrado para Deus. E assim, Deus, ó, se agradava de Abraão. E ele era amigo de Abraão. E Abraão também era amigo de Deus. Certo, criança? Então, quando Isaac já era um rapazinho, um adolescente já, Deus disse assim para Abraão. Abraão, agora eu quero que você sacrifique o seu filho. Sacrificar crianças é matar. Sacrificar é matar no altar para Deus. Então, Deus pediu isso para Abraão. Olha, Abraão, agora eu quero que você vá lá naquela montanha, no altar, e sacrifique o seu filho para mim. Eita, e agora? Como é que faria? Abraão só tinha um filho com Sara. E só tinha um. E ia ter que matar em sacrifício a Deus. Vocês acham que Abraão obedeceu a Deus? Seu amigo ou não? É, Abraão sim, obedeceu a Deus. Abraão sim, disse, Isaac, nós vamos agora ali na montanha, nós vamos adorar. Abraão pegou o camelo, aliás, pegou o cavalo, selou, botou a lenha, pegou o menino, botou no lombo, chamou dois servos e foram em direção à montanha. Chegando lá na montanha, ele disse para o céu, vocês dois fiquem aqui, que nós vamos lá em cima, vamos adorar e vamos voltar. Quando chegou lá em cima, o Abraão preparou o altar de pedras, a lenha, mas o Isaac viu, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que não tinha um animal para sacrificar. Porque naquele tempo, crianças, o sacrifício era feito através de animais. O homem pegava o animal, sacrificava no altar de Deus, para que o pecado daquele homem, daquela família, fosse aniquilado, fosse espiado, fosse extinguido. Deus não se lembrasse mais. Só que o Isaac olhou para um lado, olhou para o outro e disse, pai, aqui não tem nenhum animal. Cadê a ovelha? Ou cadê o outro animal para a gente sacrificar? E Abraão disse, Deus proverá. Calma, Deus proverá. Deus é meu amigo, ele vai prover. E o Isaac, também obediente a seu pai, foi lá para a pedra, se deitou. E quando o Abraão já estava para sacrificar o seu filho, primeiro, um anjo do Senhor, bradou em alta voz e disse, olha o que ele disse na palavra de Deus, foi o que ele disse. Ele disse, não faças nenhum mal ao garoto, porque agora sei que temes a Deus. Um anjo do Senhor disse, e Abraão pôde escutar, não temas, aliás, não faças nenhum mal ao garoto, porque agora eu sei que você é obediente a Deus e ele agora ainda mais será seu amigo. Aí Abraão olhou para um lado e viu que tinha um carneiro amarrado, preso nos galhos. E ele disse, ah, então aqui dali que o Senhor providenciou para que no lugar do meu filho Isaac, eu sacrificasse. então ele foi lá no carneiro que estava preso nos galhos, pegou, sacrificou o Senhor, adorou a Deus, porque Deus é um Deus de promessa. Não deixou que o filho dele morresse, mas para que isso acontecesse, Abraão precisou ser obediente a Deus. Se nós formos obedientes a Deus, como diz o versículo, vamos relembrar o versículo, o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. se você for obediente a Deus, Deus vai ser o seu amigo. Se você não for obediente à voz de Deus, Deus não vai ser o seu amigo, porque você não quer nada com Deus. Porém, crianças, eu sei que vocês aí de casa são crianças obedientes a Deus, são crianças que, assim como Abraão, são pessoas obedientes a Deus. Sabe, mesmo às vezes quando Deus pede alguma coisa que é muito difícil, porque para Abraão naquele tempo, naquele dia, foi muito difícil ele ter que sacrificar o filho dele. Ó, quando Deus lhe pede alguma coisa na sua casa, para você obedecer a sua mãe, a seu pai, não fazer bagunça na escola, para você se comportar, ser obediente à palavra dele, não ver certas coisas, ver, se dedicar mais à obra de Deus, à palavra de Deus, à leitura, a ouvir somente aquilo que, ó, que louva e adora a Deus, e você é uma pessoa obediente, ó, Deus se agrada de você, e Deus, ó, se torna seu amigo, assim como ele foi de Abraão. Ou vocês não querem isso? Eu quero. Eu quero muito que Deus continue sendo meu amigo. E eu também quero ser amigo de Deus. Ah, tio, mas, e amigo? Você aí, para que amigo? Como é que eu vou me tornar um amigo de Deus? Obedecendo a ele, obedecendo a sua palavra, conversando, e só se conversa com Deus em oração. Isso mesmo, em oração. Se nós orarmos, Deus, ó, vai ouvir lá dos céus, e vai vir aqui do nosso ladinho, e vai atender ao nosso pedido, porque ele é o nosso amigo, e o nosso Deus maravilhoso. Certo, crianças? Então, eu espero que vocês tenham aprendido a lição de hoje. sejam crianças obedientes, para que Deus seja seu amigo, porque ele quer muito isso. Então, continuem conversando com Deus, ó, durante o dia todinho. Agora, daqui a pouco, mais tarde, de noite, conversem com Deus em oração. Aprendendo de Deus a sua palavra. Acerto, crianças? E, ó, no próximo domingo, nós encontraremos aqui de novo, para mais uma lição sobre aprendendo de Deus. Tá bom, crianças? Então, muito obrigado por estar aqui até agora. A paz do Senhor e tchau!